Desvídeo, esbrói2buy, G2A.com... Ah, tá vindo, tá vindo! Falei que ia amaldiçar todo mundo, véi! Errou, errou, errou! Tchau, Rádio! Tchau, Rádio! Ai! Meu Deus, que susto, Juliette! Calma! Eu vou matar o X-Ray! Yankee! Sai fora, Jonas! Caramba, eu quero chupeta, véi! Sai fora, mano! Ó, Juliette, juro! Levantinha a partida que eu fiz isso, eu não mordei, hein, então! É, então, sai fora! Ih, rapaz! Se você ficar me seguindo aqui, eu olhei pra trás, ele parou! É o Thiago Vermelho! Não, agora é o bom, não tem como, véi! Vai, sai, papo, sai, papo! Tá na hora doente, mano, beijo! Chupa, chupa! Chupa, chupa, lhe chupa! Tá louco, tá vindo de me matar, ou doente? Deixa eu ficar bem, boa, véi! Mostra essa laranja aqui pra mim! Ah! Nossa laranja pra mim! Ai, ai, o caralho! É o X-Ray! É o X-Ray! É o X-Ray rosa! Caralho, que que é isso, véi! Ih, ele é o mesmo! Que feira! Cadê o cara com a arma, mano? Ô, cara da arma, você tá vindo? Você tá vindo? Ah, esse cara voou demais! Ô, cara da... Ô... Ih, no... Ah quando eu fui atirar passou do lado Ah mano eu fui atirar o cara do tiro É o Heitor? Cá que não velho É o Jonas Boqueteiro Eu? Ah mano tudo bom senhor? Ah mano tudo bom senhor Ah mano eu não tenho medo da pego é no item Ah mano Nossa Olá senhor Eu ouvi falar da iniciativa dessa arma Olha aqui mano Olha aqui seu lixo Oh Ju patroção Ai mano sensacional essa Oh assassino Oh eu sou o Victor Verde Nossa oh que isso É o Lima É o Lima Lima Amarelo Oh Kilo você ta vendo que eu to vendo Kilo Oh tem outro cinto aqui Eu to vendo Oh Kilo Sai dai Kilo Sai dai Kilo Sai dai Kilo Que droga é essa traga bagulho bugado Né velho Olha o Dossi lá em cima É o Charlie É o Charlie É o Charlie Ele viu se tinha alguém pra ele me matar Olha o Charlie Oh cara mó em choque Que isso Olha o Dossi cuidado Olha o Victor ai É o Charlie ou o Lima É o Charlie ou o Lima É um dos dois Olha o azul vindo ai ó Olha o azul vindo ai ó Olha o Charlie Já falei é o Charlie ou é o Lima Olha esse mico azul ai ó Por que que é o Charlie ou o Lima não Se você atirava em qualquer um É porque Olha o Charlie Olha o Charlie Tipo eles pararam em mim E olharam ao redor Olha o Lima Olha o Lima Você morreu é o Lima Calma Seja o meu segundo olho ai Odossi Seja o meu segundo olho Eu sou um Ciclope Tá ligado Falta o tempo É o simbolo da maldição É um parque colocar isso Olha o simbolo no capacete lá ó Olha o simbolo no capacete Lima amarelo Oitor Aí ó Falei que eu era Lima Lima amarelo Lila amarelo Amarelo Eita porra Olha lá véi Ele tentou jogar faca em mim Ah meu Deus sou muito ruim nessa porra Nossa assim olha a imagem ali ó Então vem Então vem Aeeeeee Ah ele vai matar o Heitor Sai, sai Sai Não foi eu Ô simbolo Você viu essa sua vontade de pegar arma e me matar Nossa eu apertei 3 vezes no mouse Agora sou eu Ó tem um aqui no mato hein Tem um aqui no mato hein Tem um aqui no mato hein Você morreu o Yank Aqui atrás ó Olha ele aqui ó É o x-ray Sou eu Iiii ó dá um tiro no x-ray Dá um tiro no x-ray Dá um tiro ai vem rá Eu sou suspeito hein gente Ô roubou minha bicicleta Ah cê é louco Nobetis toma bike Pronto eu vou matar todo mundo NÃO O que eu tô amaldição de SYNC Tá todo mundo amaldiçoado Devolve a casa do SYNC Nossa quanto cara azul véi Meu Deus É os blue man Mandão assim Vamos assim Mano oA засino Ta aqui certeza véi Ó sai Uniformes Faz teu nome assassino Os caras que nem azu Sai Uniformes Ai ó Ah Yank Yank Laranja Por Ai ta vindo Ah, eu falei que ia amaldiçar todo mundo, velho. Corre muito, corre muito, corre muito. Corre muito, corre muito. Ai, como que eu acertou, velho? Ai, como que eu acertou, velho? Nossa, da onde sai esse X-Ring, velho? Não sei, o cara brotou aqui na... Heitor, você olhou pra imagem, Heitor? Olhei, velho, eu vou morrer já, velho. Dizem que quando você faz isso, velho, você morre em sete dias, você recebe uma ligação e tal, não pode olhar a imagem no seguinte. Ah, ele ali, ele aqui, ele aqui, entrou no... Você fica assistindo. Ah, ele tá ali, ele tá ali embaixo, ele vai jogar pra onde, velho? Ai! Ih, olha lá, ele não acerta mais, ele vem. Não acerta, é a maldição, velho. Ele tá aqui atrás. É maldição de assistir. Vai narrando, vai narrando, vai narrando. Ele tá indo pra frente, entrou na garagem. Ele entrou na garagem, vai, partiu pro ataque! Ah, ele vai entrar pra toca do coelho. Será que ele entrou pra toca do coelho? Do coelho, que merda é o que eu ia falar. Do coelho. É lá, tem o coelho. Toca do coelho. Vamos ver se ele não vai sair atrás da casa aí, o... O X-Ray. Que legal assassino? Não sei. Trouxa ele de atrás de um assassino, né? Olha ali, dentro da casa. Qual andar? Em cima, na escada. Na escada, na escada. Ele tá na escada ali. Ele tá embaixo. Perto do banheiro. Isso. Vai pra ele não. Ele tá pra sua frente. Não, vai não. Ah, não fala, pô. Tava pra ter pegado de surpresa. Ih, olhei de novo a imagem do Sinks. Agora morri. Tinha pra narrar e... Batei. Nossa, aí viu ali a imagem e o cara... Não, eu falei, se ficar parado aí não vai levar nada. É o cara roxo. Vou correr. Ó, cara roxo. Ó, tem três... Você morreu, Doshi? Mas é verdade. Fica três parado lá e outro parado em outro lugar. Tem um filho morrendo. Ó, tem um cara roxo aqui na frente, velho. Tem um cara roxo matando. Tem um cara roxo matando. Tá aqui no mato, ó. O Papa. Nossa, matou o cara roxo. O Papa roxo. É o Papa roxo. O Papa roxo mesmo. O Papa roxo? Eu não. Sou não. É aquele ali. Ó, Doshi, quem é você, velho? Esse roxo escuro aí, ó. Ele tá perto... Ah, não, não. Eu escutei barulho de puxação, Sinks. Para, Sinks. Para de amaldiçoar, Sinks. Coisa feia. Esse cara na frente aí, velho. Pé do caminhão e vai matar o geral. Ó, então é o Papa roxo, velho. Esse, velho. Não sou eu. Ó, cuidado com o Papa roxo. Não, November. Não vai pra aí, November. Delta roxo tá na garagem, velho. November, ele tá... Meu Deus do céu, velho. Volta aqui, velho. Ah, não tinha que subir, velho. Rápido. Então esse é rápido. Ô, assassino, não dá pra subir ali. Nossa, tem três roxos lá fora, olha. Olha, olha esse Delta aqui, ó. Não, não sei. Não sei. Ih, o Bruno tava quieto demais, velho. Ô, Dói, você viu um cara roxo matando, velho. Você tem certeza? Os caras estão do time do assassino, velho. Quem é que morreu já? O Sinks. Sério? É sério que foi o Sinks? Ó, cuidado. Não, esse não é roxo. Calma, calma. Sou eu aqui, ó. Eu sou eco verde. Calma, calma. Sou eu. O Sinks tá mó quietinho. Não, eco é vermelho. Eco é vermelho. É roxo. Vou matar você. Tem um roxo em cima do caminhão. Eu sou eco. Sou eu. Sou eu aqui pulando. Então me mata, vai. Me mata. Tô esperando. Calma, velho. Então para de correr pra cima. Mano, será que tá na parte de baixo? Eu acho que é aquele ali em cima do caminhão. Vou ficar olhando nele pra ver se ele não vai sair fora. É, ninguém morreu. Tem um verdinho aqui, ó. Quem é esse verdinho que tá correndo na perda? Eu sou november. Calma. Ih, november. Hummm. Acabou de sentenciar sua morte, hein. Não lembro de ficar de olho naquele roxo ali. Novembro de uma foto do Sinks. Não lembro de verdinho. É a foto do Sinks ambulante, né? Ó, falta dois itens pra pegar a arma, mano. Eu sou eco. Não me mata, velho. Tô com medo de nada tomar um tiro na cara, velho. Me ajuda. Pra mim faltam três também. Você é um eco, Hitor? Você morreu, X-ray? Você é um eco, Hitor? Sou. Nossa, tem muita gente dentro da casa, velho. Eu ainda acho que eu fiquei maluco ali. Vou matar você, velho. Eu sou uma viva pro assassino que se não matar ninguém vai começar a sair fumaça, hein. Oito, falta um item pra você? Dois. Dois. Tem um aqui na rua. Só que na garagenzinha, ó. A gente tem o carro preto. Calma aí, vou roubar o... Mano, tu quase me mata aquele cara roxo e parado lá... Não tirou. Faz nada, velho. Não dá, é só... Ah, não. Acho que era só ciruíta, não era. Se fosse eu, eu já tinha matado de geral, velho. Ou morri. Delta, Delta, Delta. Eu sou esse aqui que tá em cima do caminhão pulando, roxo. Deivis, morreu! Atenção, mano. É que a pouco tá... Delta, Delta. Ele falou Delta. Não sou eu não, relaxa. Delta. A não ser que tenha outro. Ó, Delta, Delta roxo. Delta roxo, dentro da casa. Delta roxo, eu falei que era o Delta roxo. Delta roxo, dentro da casa. Tá saindo aí, ó. Perto do caminhão, perto do caminhão. Ele tá aqui na frente, tá na frente da casa. Tá na frente da casa. Tá na frente da casa. Eu vou fazer cagado. É aquele maluco ali, ó. Delta roxo. Ali, ó. Cadê o cara da arma, velho? É ele mesmo. Eu vou fazer cagado. O Davis não morreu por um Delta, velho. É ele mesmo. Eu vou matar o cara debaixo do caminhão aqui, ó. Ah, não, mano. Os cara falou, velho. Engalei direitinho, tá ligado? Nossa, Davis. Porra, velho. Calma, não atira aqui em cima. Aqui sou eu, ó. Calma, calma, calma. Falta um item. Ó, tem um verdinho vindo aqui, mano. Eu acho que é esse novembro, velho. Calma, falta um item pra mim. Alguém me protege aqui, por favor. Calma. Ó, esse novembro é verde aqui, ó. Não sou eu. Falta um item. É o cara em cima do carro, então, Heitor. Não sou eu, velho. Nossa, você não tá aí do lado de vocês, mano. Aí, eu tô vendo. Pega aí. Pega aí. Ó, o cara aqui é o Echo. Falei que era o Heitor. Eu falei que não era eu. Nossa, mano. O cara é muito lixo. É o Heitor. Nossa, que leite ator de novo. Quer ver? O cara é muito lixo, mano. Pelo amor de Deus. Vocês ainda confiam nesse mundo? Não sei se ficou com erro. O cara falando aí. Falando que não era eu. Vai lá. Ai, falta um item. Nossa, mano. O cara é muito lixo, mano. Ainda vai colocar, filho. Caralho, ele enganou muito agora. Palmas aí. Eu tinha certeza que era o Noberto até. Os cara ficou falando pra matar o cara roxo e eu matei. Todo mundo ficou falando. E quem falou? O Heitor. O Heitor. Desde o início era eu. Mano, o único problema que eu não consigo manipular a galera é que toda vez que eu mato alguém, todo mundo já sabe que sou eu. Os caras ficam rindo de fundo. Ó, essa câmera aí. Não é que você fica quieto a partida toda. É, porque se eu falar agora, todo mundo já me denuncia. Nossa, o Heitor tá tampando todas as suas fraquezas ultimamente. Falou um monte, não falou sai sai. Como assim, tá ligado? Nossa, o Heitor evoluiu, tá ligado? Cê é louco. Que medo agora. Caralho, velho. Caralho, eu dropei de frente com o cara e ele sumiu, velho. Tô aqui procurando ainda, tá ligado? Ah, que era um gasoline, né? Era ele, né? Passaram um do lado do outro, velho. Então não tinha arco. Noo. Ah, cadê o cara, velho? Tá aqui! Ah, que liga! Ele ainda pergunta cadê o cara. Vai, Heitor. Vai, Heitor. Com gosto. Que era aí! Nossa. Nossa, mano. Nossa, mano. Nossa, mano. Nossa, mano. Legenda Adriana Zanotto